Para mim, o paisagismo moderno brasileiro está sentado numa base que tem um tripé de três R's. Dois Robertos e uma Rosa no meio. Roberto Burle Marx, Roberto Coelho Cardoso e Rosa Clias. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de história do paisagismo brasileiro, principalmente o paisagismo moderno. Eu vou fazer aqui um recorte das pessoas que nasceram nos primeiros 35 anos do século passado. Por que foram pessoas que iniciaram todo esse processo do paisagismo como a gente conhece hoje? Bem, Roberto Burle Marx dispensa apresentações. Ele foi o homem das mil artes. Além de paisagista, ele foi pintor, escultor, gravador, fez arranjos maravilhosos, design de joias, foi um grande cozinheiro e, sobretudo, um grande cantor. Mas, além de um grande projetista de jardins, Burle Marx trouxe uma coisa fundamental. Eu lembro, numa excursão que eu participei para o Pantanal, nós estávamos em Campo Grande ali, montamos uma exposição e Roberto Burle Marx fez uma palestra. Eu fiquei muito impressionado com a cara das pessoas quando ele começou a falar da necessidade da utilização de espécies nativas nos nossos jardins. Burle Marx deixou muitos seguidores, mas eu destacaria um em especial, que é Fernando Chassel. Fernando Chassel foi fundamental para o paisagismo brasileiro, fez projetos maravilhosos ali de parques de restinga na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, fez projetos pelo Brasil inteiro, foi um homem muito importante, foi um projetista sensacional, mas deixou um legado conceitual muito importante quando ele fala da ecogênese. Mas o que é ecogênese? A ecogênese é a restauração de um bioma já degradado, introduzindo espécies daquele bioma, mas quando o homem introduz alguma coisa na natureza, fica um rastro humano. Então, na verdade, a ecogênese é uma restauração de biomas degradados pela mão do homem e ali podendo até fazer uma composição artística. Assim como ele fez magistralmente na Glebaé da Península, inclusive, tem esse livro aqui, editado pela Carvalho Roskin, onde a gente vê o terreno praticamente limpo e essa mata, que inclusive trouxe para cá centenas de pássaros. O segundo pé é Roberto Coelho Cardoso. E por que ele é tão importante? Roberto Coelho Cardoso vem dos Estados Unidos, ele havia estudado em Berkeley, vai trabalhar com Roberto Burle Marx no Rio de Janeiro, mas dois gênios ali não se entendem, e Cardoso vem para São Paulo e começa, pela mão do Artigas, a dar aula na FAO. E quando ele começa a dar aula na FAO, ele vai também criar uma série de seguidores importantes. Entre eles, Rosa Clias, que é o terceiro pé da nossa base. E por que eu considero Rosa tão importante? Porque Rosa fez duas coisas que não tinham sido feitas antes no paisagismo brasileiro. Ela sai da escala do projeto e vai para a escala do planejamento paisagístico. Roberto Burle Marx tinha feito parques importantes, como o Aterro do Flamengo, mas a Rosa vai batalhar um outro tipo de campo de trabalho para o paisagista. Ela vai fazer planos diretores, vai trabalhar juntamente com Jorge Vili na Sempla. Ou seja, ela realmente desbrava esse novo campo profissional, que agora a gente está se beneficiando de todo esse trabalho. Rosa também é importante porque ela organiza a profissão do arquiteto paisagista. E eu já fiz vídeos aqui no canal falando do que eu aprendi com Roberto Burle Marx, Roberto Coelho Cardoso e Rosa Grenaclias. Bem, Roberto Coelho Cardoso deixa também uma pessoa muito especial, muito importante, que é Miranda Manholli. Miranda vai para a FAO. Enquanto Rosa está prioritariamente fazendo projetos, está aí batalhando no mercado, Miranda Manholli vai trabalhar na área acadêmica e ali desenvolver também um campo enorme com uma série de seguidores. Inclusive, onde eu me incluo, seguidor de Miranda Manholli, porque fiz parte como professor do grupo de disciplina de paisagismo lá na FAO e também de Rosa Clias, que me ensinou muito sobre projeto. Nessa foto aparece Rosa Clias com Miranda Manholli, até porque elas foram da mesma turma da FAO, juntamente com o professor Roberto Coelho Cardoso, numa viagem de estudos que eles fizeram para as cidades históricas de Minas Gerais. Eu gostaria de falar do pioneirismo de Mina Varsavsk. Eu fiz também um vídeo sobre ela e Mina faz um trabalho muito importante de jardins de casa do seu marido, o Gregory Varsavsk. E ali ela vai usar o mandacaru tão emblemático da nossa vegetação do Nordeste, principalmente. Vai introduzir no paisagismo árvores como Guapuruvu. Enfim, vai desenvolver um trabalho de paisagismo que juntamente com a arquitetura do Gregory Varsavsk vai ser uma coisa disruptiva, como vocês podem ver, o clima das pessoas visitando a casa modernista nesse filme antigo que eu estou passando agora para vocês. Mas eu incluiria mais Valdemar Cordeiro nesse grupo de pioneiros. Cordeiro foi, sobretudo, um artista plástico que fez parte do movimento concretista, mas deixou ali alguns jardins residenciais, como a casa do Abrão Huck e também essa outra casa no Jardim Europa. Vocês veem que o trabalho dele é bastante gráfico, lembra muito pinturas, obras de artes, mas também ele fez trabalhos importantes em Campinas, como o Bosque dos Alemães e Bosque do Jequitibás. Eu tive a felicidade de, desses sete, conhecer cinco deles. Infelizmente, eu não tive contato com Mina Varsavsk e com Cordeiro. Pessoal, essa é apenas uma interpretação minha, que eu considero como pioneiros. Se você tiver outra opinião, se você conhecer outras pessoas, por favor, deixa aqui na descrição que a gente vai fazer alguns reparos, tá bom? É isso aí, gente. É muito importante conhecer o nosso passado, conhecer quem veio antes de nós para que a gente possa olhar e caminhar para o futuro, tá bom? Eu termino aqui e deixo o meu grande abraço para todos vocês.